De onde vem as frentes frias que passam pelo Brasil? Primeiro, vocês têm que entender que a frente fria não nasce aqui, por exemplo, no Brasil. Mas elas dependem de um lugar, e esse lugar é principalmente a Antártica. Pois é, aqui embaixo, se a gente pegar aqui, justamente aqui, a América do Sul, desce um pouquinho, vem a Península Antártica. E é por ali que as frentes frias nascem. E essas frentes frias, às vezes, elas nascem aqui, e vão subindo e sobem direto. Às vezes, dão origem a um ciclone extra-tropical, muito aqui na costa da Argentina, na costa do Uruguai, parte da costa do Rio Grande do Sul. E esse ciclone extra-tropical dá origem a uma nova frente fria. Ou seja, mas tudo veio de onde? Veio da Antártica. A Antártica é que gera as frentes frias que passam pelo Brasil, que saem ali pela Península Antártica. E isso tem muito a ver com a chamada oscilação da Antártica. Esse modo anular lá de pressão da Antártica, que modula, por exemplo, lá o vórtice polar, acontece que, na sua fase negativa, nós temos uma alta pressão no continente, que expulsa o frio do continente. E acaba ficando o quê? Uma baixa pressão ali perto da Península Antártica. E essa baixa pressão faz com que a alta pressão lá do continente expulse esse frio. E esse frio, ele vem em direção à América do Sul, gerando essas massas de ar frias, gerando as frentes frias. Ou seja, de onde vem as frentes frias que passam pelo Brasil, que causam geadas, que causam aquelas chuvas, que causam até neve mesmo, de onde vem essas frentes frias? Vem da Antártica. Elas nascem na Antártica, às vezes elas podem vir direto como frente fria, às vezes elas encontram condições, formam um ciclone extratropical, que dão origem a uma nova frente fria. Pois é, gostou? Larga o dedo no like, compartilhe o vídeo.